e aí gente beleza aqui é o fj bora para mais um tutorial aí no canal e vai ser sobre adobe auditivo como você remover o ruído de um alto beleza eu vou ensinar só de remover o ruído neto que o c4 me ensinou para quem não conhece o como ok você vai em falha nós com a quebrilão você vai falar abre seu áudio eu já separei um aqui ó reparei um você tá vendo que esse aqui é ruído vou dar um plenário do ruído eu vi bem chato como que eu remover beleza seleciona um ruído que eu quero contra o shift p ele vai memorizar aí você vai apertar contra o ar para selecionar o conteúdo todo contra o shift p daqui ele não vai aparecer esse número que provavelmente deve aparecer assim para vocês vai aparecer 15 ou algo assim deve ser assim é você deixa sem aqui no redução nós reduxa e no redução deixa 20 25 depende eu deixo 25 tá então já 25 aqui e aplaio às vezes de primeira não vai então você vai contra o shift e vai fazer o mesmo processo controlar com o tipo de tempo até remover ó já vou dar o play aqui ó e eu já não escuto ruído mas eu vou como que eu sou bem teimoso e eu escolhi esse sorvete aqui eu vou ir de novo até reduzir um pouquinho mais o ruído beleza ó agora eu vou dar um play aqui vocês verem fala galera que é que eu tô trazendo beleza você mal escuta ruído e para te chavar um pouquinho a área que fica a sua voz você coloca uma musiquinha de fundo então se eu não tiver um play por isso que muitos tutoriais meus tem música de fundo que mal ou não você escuta uma falha nesse negócio mas isso já ajuda bastante o áudio fica bem melhor do que com aquele aquele cabelha lá no seu ouvido depois disso você vai clicar em file cviais ao salvar como selecionando o que você quer e não salva com formato tenta salvar em p3 é que pelo menos comigo não salva em cima porque não funcionou comigo com salvando ensino só um outro formato no caso meio que é um formato diferente de três anos só vai em p3 você pode deixar salvar se for um mp3 salvar em p3 mas salva com outro nome não salva em cima beleza aí você clica ok vai salvar e susto só ser feliz se você está se incluído aí no seu áudio e colocar no seu vídeo ou mover alguma coisa esse programa é ótimo também para poder fazer várias edições recomendo muito ele bem simples de usar eu só vou ensinar isso aqui porque pra mim é o único mais importante nesse aqui fora isso é juntar áudio é diminuir também pode ser ajudar e vocês aí a questão de de problemas com uma voz meio algura alguma coisa já ajuda um carinho tá então é isso que eu queria falar fui e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto